Valendo! Globo carregado embaralhando, dez bolas numeradas de zero a nove. Sorteio do número correspondente à coluna número um. Bola amarela, número dois. Bola no suporte, o globo será identificado. Agora para o sorteio do número correspondente à coluna número dois. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, dez bolas numeradas de zero a nove. Você leva o prêmio a partir de três acertos. Bola rosa, número seis, com o ponto diferenciador abaixo do número. Vamos seguir sorteando. Passaremos então ao sorteio do número correspondente à coluna número três. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, dez bolas numeradas de zero a nove. Super sete com sorteios às segundas, quartas e sextas. O globo girando, todos na expectativa. Você aguardando. O que será que vem por aí? Pode chamar que a sorte vem. Bola marrom, número quatro. Vamos então ao sorteio do número correspondente à coluna número quatro. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, dez bolas numeradas de zero a nove. Amanhã às oito da noite tem sorteio da Mega Sena. Aposte e boa sorte. Bola rosa, número seis, com o ponto diferenciador abaixo do número. E agora sortearemos o número correspondente à coluna número cinco. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, dez bolas numeradas de zero a nove. Na sequência tem Loto Mania. Boa sorte para você que apostou. Bola azul, número cinco. Juliana, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo. Sortearemos então na sequência o número correspondente à coluna número seis. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, dez bolas numeradas de zero a nove. Já foi realizado o sorteio da dupla Sena. Agora você conferindo, Super Sete. Bola laranja, número nove, com o traço diferenciador abaixo do número. Vamos então ao sorteio do número correspondente à última coluna, a coluna de número sete. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado embaralhando, dez bolas numeradas de zero a nove. Vem, sorte! Vem, sorte! Bola rosa, número seis, com o ponto diferenciador abaixo do número. Obrigado, Juliana. Vamos confirmar os números sorteados no concurso quinhentos e vinte e nove do Super Sete. Na coluna um, dois. Coluna dois, seis. Coluna três, quatro. Coluna quatro, seis. Coluna cinco, número cinco. Coluna seis, nove. E coluna sete, seis. Auditoras, confirma? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Após a...